Na antiga Birmânia, o partido de Aung San Suu Kyi nomeou o braço de direito e amigo de infância da Prémio Nobel da Paz como candidato presidencial. A escolha de Huti Nya Ha, um economista de 69 anos formado em Oxford e antigo motorista de Suu Kyi, será facilmente ratificada pela Câmara Baixa do Parlamento, que é controlada pelo antigo partido da oposição, a Liga Nacional para a Democracia, que venceu as eleições de novembro e domina também a Câmara Alta. A atual Constituição, aprovada pela extinta Junta Militar, impede Suu Kyi de assumir a presidência porque tem filhos com nacionalidade estrangeira. A eleição indireta do novo chefe de Estado será uma escolha entre três candidatos. Na prática, no quadro político atual, dois são nomeados pelo partido de Suu Kyi e um pelo Exército. Como a Liga Nacional para a Democracia dispõe de uma larga maioria, a eleição do amigo da Prémio Nobel está garantida num escrutínio que deverá ter lugar na próxima segunda-feira, numa reunião magna das duas câmaras. Os outros dois candidatos serão vice-presidentes.